Salve, salve família! Pablo Vaz falando mais uma vez por aqui. Hoje, dia 23 de abril, estamos em Balsa Nova para a segunda etapa do Suzuki Day. O que é o Suzuki Day? É um evento para os proprietários de veículos Suzuki. E aqui a gente tem as trilhas Numa Boa e Numa Adrena. Numa Boa, um passeio mais tranquilo, mais de leve e Numa Adrena, uma trilha um pouquinho mais pesada, com mais diversão. Ou seja, hoje iremos participar do Numa Adrena. Então o evento está começando, estamos aqui com toda a galera, diversos carros, deve ter mais de 50 carros por aqui e já já vamos para a trilha e mostrar tudo para vocês, certo? Vamos comigo! É limpar o carro, né? Deixar o carro limpo para começar a aventura. Suzuki Day! Suzuki Day! Vamos lá! 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 Vaz! Muito pouco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vaz! Vamos lá! Vamos lá! inhos! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto